A caminhada é longa, o percurso é cheio de obstáculos e alguns desistem no meio do caminho. Mas para esses jovens em Pato Branco, o sonho em ser um atleta profissional supera tudo. Henry, de 10 anos, treina desde os 7. Já despertou o interesse do Internacional de Porto Alegre. Está no caminho para quem sabe um dia jogar de maneira profissional. Comecei no futsal, daí com uns 9 anos eu já vim para o campo, daí venho me dedicando para um dia tentar ser um jogador. É um sonho ser um jogador. É, isso a maioria de todo mundo que está aqui é um sonho. Ele é um dos 160 jovens que treinam na ACB, Associação Colosso da Baixada. Com a pandemia, protocolos foram exigidos. Porém, com todos os cuidados, os treinos foram retomados. Estamos aí com atividades, não podemos parar, com todos os cuidados, seguindo os protocolos. E durante essa pandemia a gente teve a grata satisfação de já estar revelando atletas. Tem meninos aí que vêm se esforçando, um trabalho aí bem específico que a gente desenvolve com esse sentido, de preparar os meninos para que eles sigam esse caminho da profissionalização no futebol. Os jovens começam com 4 anos no futsal, aos 8 passam também para o futebol e seguem degrau a degrau até os 17 anos. Um ciclo para atender a demanda dos clubes do futebol brasileiro. Em 14 anos de existência, vários jovens já foram encaminhados para os principais clubes do país. Porém, agora com um time representando o Pato Branco na primeira divisão do futebol paranaense, a escola espera mais oportunidade para os jovens revelados aqui. É muito bom aqui ter um clube com a estrutura da Azuris aqui próximo. A gente trabalha com o perfil de atletas, né? Então os atletas que se adequam ao estilo que a Azuris precisa, a gente encaminha para eles. O Azuris Pato Branco também possui categorias de base, mas as parcerias com escolinhas é parte do processo. O observador Fábio Rackenhar tem acompanhado os treinos na CB e vê uma boa alternativa de captar jovens numa região promissora. A gente já está com o trabalho ativo e a gente procura oportunizar, né? Rodar pela região, aqui principalmente a nossa região sudoeste, captar os meninos que têm uma projeção a nível para o futebol e levar lá para o nosso clube, para a nossa estrutura, para com a nossa metodologia, com os nossos professores, fazer o desenvolvimento dos mesmos. Exemplo disso é o goleiro Guilherme. Treina desde os oito na CB. Agora com 14 anos despertou o interesse do Azuris. Ele irá seguir caminho no Pato, para quem sabe um dia virar profissional e defender a cidade onde nasceu. É muito bom isso, porque é isso que valoriza mais o esporte que o Pato Branco, né? Essas coisas. É muito bom. É um caminho ainda até chegar um profissional. É um caminho, tem que se batalhar bastante, não pode abaixar a cabeça para nada. Tem que ir no objetivo meu, que é ser goleiro.